Na casa de Angélica não faltam aparelhos eletrônicos. Tem panela elétrica, três televisores, as crianças têm joguinho, tem uma geladeira que eu acho que também é uma geladeira mais antiga, que ela está ainda no uso e eu acho que ela também consome um pouco mais de energia. Tanta coisa ligada na tomada gera um custo. A Angélica conta que por mês gasta cerca de 300 reais com a conta de luz, valor que pesa no orçamento mensal da família. Ela, que mora com marido e três filhos, até tenta gastar menos energia, mas a tarefa não tem sido fácil. É difícil, a gente sabe que controlar menino no banho, ficar toda hora falando, sai do banho logo, não demora muito. E entrar e sair do quarto, dos lugares, sem apagar a luz, isso aí é uma constante, eu tenho que estar sempre falando. Para ajudar a dona de casa na missão de economizar energia, consultamos Maurício, coordenador do curso de Engenharia Elétrica de um centro universitário em Brasília. Ele deu algumas dicas. Uma coisa que deve estar muito atenta é a questão do funcionamento da geladeira, principalmente se for um aparelho mais antigo, as borrachas de vedação da porta têm que ser trocadas. O ideal é que elas sejam trocadas a cada dois ou três anos, mesmo que não se percebam os rasgos, porque se a porta da geladeira não está bem vedada, a geladeira vai funcionar ao longo do dia muito mais do que o necessário e é um consumo de energia que a gente não percebe que está acontecendo. Maurício também chamou atenção para os aparelhos elétricos que ficam ligados, mesmo sem uso. Aparelhos que não vão ser usados por um longo período, como um aparelho de DVD ou outros equipamentos desse tipo, se não vão ser utilizados, devem ser retirados à tomada. Quando eles estão conectados, mesmo que desligados, mais conectados, eles estão, na verdade, ligados esperando um sinal do controle remoto. Isso tem um consumo de energia que é pequeno, mas é diário, é o dia todo, e ao longo do ano vai se acumulando, representa um custo para a família e não vai trazer prazer nenhum. E o combate ao desperdício deve ser intensificado a partir de agora. Isso porque a situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas chegou a níveis preocupantes. Com a falta de chuva, vem a necessidade de se usar mais as termoelétricas, o que deixa o custo da geração de energia no país mais alto. O sistema de bandeiras tarifárias indica aos consumidores o custo real da geração de energia no país. Em junho, a bandeira tarifária era verde, que não tem adicional. Em julho, mudou para amarela, que tem custo extra de R$ 2,00 a cada 100 kWh. Em agosto, foi para vermelha, patamar 1, com um acréscimo de R$ 3,00. Em setembro, voltou para amarela. E agora vai para vermelha, patamar 2, com um aumento de R$ 3,50. Com um novo ajuste, a Agência Nacional de Energia Elétrica alerta que os consumidores devem usar a energia de maneira consciente para evitar desperdícios. A energia está escassa, a geração hidrelétrica, que é a mais barata, está escassa. A água no reservatório, a dificuldade, a limitação dessa geração com base em fonte hidrelétrica. Portanto, tem que acionar a térmica, que, via de regra, são preços mais altos. Então, o consumidor está recebendo o sinal, por intermédio da bandeira, que a energia está custando cara. Aí é a oportunidade do consumidor reagir e consumir de maneira consciente, não desperdiçar energia elétrica.